Vou mostrar a história de um torcedor vascaíno. O cara viajou de bicitaxi, barco, avião, tudo isso pra chegar em São Januário e pagar uma promessa. Nessa cidade, todo mundo só anda de bicicleta. Os funcionários da companhia de energia carregam a escada assim. Os táxis são bicicletas também, só que maiores. Carro? Não, muito pesado. É proibido, por questão da rua, né, que seja palafita. Palafita é madeira. Essa é a cidade de Afuá, fica no estado do Pará. Tem cerca de 40 mil habitantes. Um deles é o vascaíno Ivan. Nessa semana, ele arrumou as malas, pegou um bicitaxi devidamente caracterizado e partiu rumo a São Januário com o objetivo de pagar uma promessa. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O primeiro passo foi chegar até o aeroporto de Macapá, que é a capital do Amapá, estado vizinho. E a única forma de sair da cidade do Ivan é de barco. Macapá é o nosso meio mais próximo de buscar, tipo, qualquer coisa que a gente quer. É Macapá, entendeu? A questão de viagem de avião. Primeira etapa concluída. Viajei de Afuá até Macapá. Duas horas de viagem. Daqui sigo o aeroporto. De Macapá até o Rio foram mais sete horas de viagem com direito a uma escala em Brasília. Foi uma longa viagem até chegar aqui no Rio de Janeiro. Essa é a primeira vez do Ivan aqui na cidade. E aí Ivan, quer conhecer algum outro ponto turístico antes ou melhor ir logo para São Januário? Vamos direto para São Januário. A primeira visita ao estádio foi mais intimista, com a bandeira de Afuá nas costas de uma lembrança da cidade nas mãos. Um pouco da minha cultura lá, o bistaque, inclusive é o do gigante da colina. Diante da estátua de Roberto Dinamite, que faleceu no começo de janeiro, o Ivan saudou a memória do maior de todos os ídolos vascaínos. Estou descrevendo através de lágrimas aqui, né? A emoção de estar aqui. Amanhã no jogo contra o Resende, pelo Campeonato Carioca, ele vai sentir o clima do caldeirão. Como a gente só assiste pela TV, né? Fechei o olho e fiquei imaginando aqui a torcida, aquela energia, né? A gente só de assistir já sente, imagina aqui dentro. E afinal, qual era o objetivo dessa viagem do Ivan? Pagar uma promessa que ele fez no ano passado, quando o Vasco ainda estava na Série B do Brasileirão. Se o Vasco voltasse à elite de futebol, eu virei aqui em São Januário, não só para conhecer, para assistir um jogo, como também para atravessar o campo de jogo. O Ivan tem 29 anos, atualmente está desempregado. Teve que criar uma rifa e fazer outra promessa para a padroeira da cidade de Afuá. É a Nossa Senhora da Conceição. Eu fiz uma promessa que se eu conseguisse um dinheiro para curtear a minha vinda aqui, eu vim e ia trazer lá comigo. E assim foi, de Afuá no Pará até o gramado de São Januário. O Vasco atravessa fronteiras, já diz o hino, né? Norte e Sul desse país. Promessas pagas graças à fé e ao amor pelo Vasco. Um amor gigante do tamanho desse Brasil. Bem-vindos ao canal Vasco News Notícias. Aqui, você encontrará as últimas atualizações sobre seu time de coração, além de análises, opiniões e muito mais. Estamos empenhados em trazer as melhores informações sobre o Vasco e precisamos da sua ajuda para alcançar nossa meta de 200 inscritos. Então, se você é um verdadeiro torcedor do Vasco, se inscreva no nosso canal e ajude-nos a espalhar sobre tudo o que acontece com o nosso time. Juntos, vamos torcer e celebrar as vitórias do Vasco.